da construção, MBA em gestão de finanças e geração de valor, especialista em Lean Construction, hoje gerente e experto em Lean na Deloitte, Eduardo Novacati. Seja bem-vindo, Eduardo, da Abraplan. É um prazer falar com alguém que busca otimizar e melhorar a produtividade. 15 minutos. Tudo bem, Carlos? Como é que está? Agradeço o convite da Abraplan, o seu convite, junto com o do Tiago. É muito legal a gente estar podendo falar um pouquinho sobre o Lean, que gera ainda tantas dúvidas. Acho que ainda vai ser legal falar um pouquinho de Lean um pouco mais filosófico e um pouco mais conceitual, trazendo um pouco dessas ferramentas e um pouco dos resultados que a gente vem vendo nas nossas experiências na Deloitte, nas minhas experiências pessoais. Eu acho que vai ser bem interessante esclarecer um pouco. Eu gostei da pergunta que fizeram para o Maurício, sobre a diferença entre AWP e Lean Construction. A gente tem ferramentas no Lean Construction que podem ser comparadas como o Lash Planner System, mas o Lean pode ser visto também como uma filosofia de gestão. Eu acho que vai ser a contribuição que eu vou poder dar para esse webinar. Primeiramente, por que a gente está buscando algo novo? Se a gente faz construção há tantos anos, qual é o motivo da gente estar buscando inovação? Qual é o motivo da gente estar tentando avançar? A gente vê dados históricos que mostram que há algumas décadas a construção continua decrescendo ou não evoluindo frente à produtividade de outros setores, como a manufatura, como a indústria de serviços. Ou seja, mesmo com avanços na tecnologia, avanços na questão de gestão, a gente não consegue resultados muito melhores do que a gente conseguia há alguns anos atrás. E a gente vê isso em resultados como atrasos acima de 70% nos projetos de construção. A gente vê, como o Maurício mesmo falou, 30% do tempo de trabalhadores gerando efetivamente valor na ponta e os outros muito ligados a desperdícios. Um potencial gigantesco. A gente vê também em outras pesquisas mostrando que com a produtividade que a gente tem hoje na construção, existem oportunidades gigantes da gente estar melhorando a forma da gente trabalhar em questão de faturamento e de investimentos. Então, existe um mundo de oportunidades da gente estar trabalhando e implementando soluções novas. Entrando um pouco mais a fundo em como que a gente... Por que a gente vem encontrando resultados, os mesmos resultados nos últimos anos? Se a gente for olhar muitos dos fatores que trazem desvios na nossa construção, eles estão, obviamente, ligados a gerenciamento, ao planejamento, não só ligados a outros fatores externos, mas fatores internos que o nosso setor está meio estagnado ainda há alguns anos e soluções vêm surgindo, mas não têm mostrado tanto efeito. dentre esses problemas de gerenciamento e planejamento, desde problemas simples como falta de material nas frentes, o quanto que a gente não vê isso até hoje em obras, pouca comunicação entre contratante e contratada, entre contratadas, projetistas, se a gente pensar no EPC como obras grandes de capital, poxa, são tantas entidades envolvidas, tantos stakeholders e pouca gestão dessa comunicação. A gente tem aí, então, diversos desperdícios relacionados a isso, tomada de decisões lentas. E o que acaba isso gerando? A gente tem problemas que vão diminuindo a performance na ponta e por isso que a gente tem que botar muitas vezes mais recursos do que o necessário, porque a gente tem que acabar aumentando os nossos recursos para poder chegar nos objetivos que estão traçados ali de custo, prazo, qualidade, dentre outros resultados. Então, o que a gente tenta trazer aqui com o Lean, e já falo o que é um pouco mais o Lean como uma forma filosófica ainda de onde veio, que eu acho que é legal para a gente alinhar nesse nosso cenário aqui hoje. A gente busca trazer um pouco mais da visão para desperdícios, onde que não está se agregando valor, para que a gente possa resolver problemas onde eles acontecem e gerar maior valor percentualmente no nosso trabalho. Então, gerando mais estabilidade nas nossas entregas e assim também trazendo melhorias nos nossos resultados. Bem, o contexto a gente já conhece. Agora, o que e por que o Lean pode estar nos ajudando dentro da construção? O Lean, para aqueles que não conhecem, ele é uma filosofia de gestão que foi moldada na indústria automobilística, mais especificamente na Toyota, desde a década de 40 até antes, com alguns inputs, até ser descoberta para o mundo na década de 90. E na década de 90, esse termo Lean foi cunhado, baseado em alguns princípios, que estavam acontecendo ali dentro da Toyota, e que geravam muitos resultados. princípios que deixavam a Toyota ser, nesse momento já, uma das referências, a referência em resultados de produtividade, de qualidade e de lucratividade nessa indústria. Pesquisas foram geradas, a partir da década de 90, o termo Lean foi cunhado para mostrar que existia uma forma de gerir com menos desperdícios, ou seja, mais enxuto, sem gorduras, visualizando o que gera valor e o que não gera valor. E aí a gente entra um pouco no que é o conceito do Lean, que aborda uma filosofia de gestão que busca, com princípios, conceitos e ferramentas, maximizar valor para o cliente, sob a perspectiva do cliente, com o mínimo de recursos possíveis, ou seja, minimizando muita parte dos recursos que não são necessários para geração de valor, e agregando muito a experiência das pessoas. Se a gente está falando da construção, quantas milhares de pessoas não estão envolvidas, milhões de pessoas estão envolvidas que podem estar melhorando o nosso setor, e a gente não usa isso. Então, quando foi-se entender melhor sobre essa filosofia, viu-se que esses princípios buscavam geração de valor, a eliminação de desperdício, a melhoria contínua, e ali na base, a gente tem dois pilares muito fortes, que são a estabilidade básica, ou seja, ter base para poder fazer melhorias, e fluxo contínuo, que é você agregar etapas que geram valor, uma atrás da outra, com o mínimo desperdício entre elas, e trabalhando no mesmo ritmo, e aí a gente começa a entender um pouco mais como que isso vai chegar no planejamento de uma forma geral. Bem, nos últimos 20 anos, isso foi trazido para a construção, essa gestão inovadora, com esses princípios, através de diversas ferramentas, o Lash Planecista é uma delas, vou falar de algumas outras aí, nos próximos slides, mas o que é interessante, é ver que em 20 anos, apesar de hoje, eu posso dizer que hoje é uma, mais falado, é uma coisa que é mais reconhecida em eventos, já tem muitas empresas comentando, algumas já andando, a gente já vê que alguns líderes mundiais têm muitas implementações de Lean, pelo menos em ferramentas, e já começando a entrar num nível um pouco mais transformacional, grandes líderes mundiais como Skansker, Batchtel, Turner, Acon, Fluor, e aqui no Brasil também, há algum tempo, mais ou menos aí na década de 2010, entre 2008, aí para frente, começou a aparecer na parte mais de edificações, e depois mais na área de infraestrutura, a inserção dessas ferramentas, ligadas aos conceitos do Lean que eu falei aí atrás, trazendo resultados na ponta e em construções nossas, a gente vê um caso referência que é o da Andrade Gutierrez, outro que já é muito reconhecido, que é o da HTB, outras empresas mais voltadas para edificações como a Yochi, Planec, já colocando bastante coisa para rodar com resultados interessantes na ponta, efetivamente, gerando valor. Mas, poxa, tem conceitos, a gente tem empresas implementando, mas o que elas implementam, e como que isso afeta hoje o planejamento da construção. Aqueles dois pilares base, daqueles conceitos, que são a estabilidade e o fluxo contínuo, eles são refletidos dentro da abordagem Lean na construção como o cerne de qualquer ferramenta, qualquer implantação Lean que se faça na construção. Eles são operacionalizados por meio de diversas ferramentas. O Last Planner System é uma das mais conhecidas, realmente, que é o último planejador, uma ferramenta que foi desenvolvida na década de 90, mas também é operacionalizado de diversas outras formas, trabalhando com trabalho padronizado, ou seja, entrando no detalhe de serviços dentro da construção, de como que os desperdícios estão acontecendo ali na ponta, a gente olhando, utilizando linha de balanço, que é uma ferramenta até muito mais antiga do que o Lean na construção, pelo menos quando surgiu o Lean na construção, e agora trazendo muito da visualização do fluxo contínuo dentro do planejamento macro e também de um planejamento de médio prazo, então a gente conseguindo enxergar pacotes de serviço em locais, estruturando o ritmo de entrega, ou seja, melhorando o balanceamento de recursos, isso vai gerando estabilidade e fluxo contínuo, o que gera produtividade na ponta, tendo ferramentas muito ligadas à estabilidade, nos quatro M's, máquinas, métodos, mão de obra e materiais, coisas simples, desde aumentar a disponibilidade de equipamentos até a gente estar trabalhando com ferramentas digitais para que a gente consiga ver compatibilização de projetos, então a ferramenta ela está inserida nesse meio aí da construção, do Lean na construção, gestão de restrições para que a gente tenha estabilidade no médio prazo para o curto prazo, olhando aí o que o Maurício falou, six week, three week, o look ahead, o importante é olhar o look ahead, identificando e diminuindo a quantidade de restrições que existem para os serviços serem executados para que a gente tenha mais estabilidade, mais previsibilidade na ponta, o gerenciamento diário chegando até lá na ponta, trazendo esse viés também sociotécnico de trazer as pessoas para poder participar do planejamento, uma coisa que é muito forte no Lean, colaboração, integração, pessoas planejando, não apenas planejadores planejando, produção tendo o papel de planejar através dessas ferramentas e desses conceitos. Tendo essa base que é muito fundamentada no planejamento de fluxo contínuo, instabilidade, a gente dá passos além, que também vão ajudar a gente a encontrar resultados como estruturações voltadas para um AWP, estruturações mais voltadas para um BIM, para implementações mais avançadas de um Just-in-Time, que é muito conhecido da implementação Lean, de implementação de Kanban. Então, tem várias coisas que podem estar surgindo a partir de ferramentas que são implementadas dentro do planejamento da construção, trazendo fluxo contínuo e estabilidade nas nossas entregas. De forma assim, opa, vamos lá, dez minutos, cinco minutos para a gente fazer o resto das colocações. Como que isso realmente chega na prática? Poxa, desde com gestão de desempenho, trazendo maior transparência em dados e colaboração nas tomadas de decisão, com linhas de balanço, melhorando a otimização de recursos através da visualização do ritmo na construção e da fluidez dos recursos pelos locais, identificando com várias pessoas no projeto, não só o planejador, não só a produção, mas também as outras áreas de suporte, desde áreas de segurança, saúde, meio ambiente, qualidade, que tem que ser envolvidas, áreas de suporte, projetos, ATO, em grandes projetos, para que a gente possa ter entregas pelo empreendimento e visando entrega para o empreendimento, gestão visual, utilizando tecnologia para que a gente consiga fazer melhores decisões de como vai ser o planejamento dessa obra, como é a melhor forma de executar, chegando também no envolvimento desde a liderança de frente, na tomada de decisão de como é a melhor forma da gente estar construindo. A gente fala que um planejamento linha é um planejamento evolutivo, que tem que ter uma visão de macro até o micro, onde o dia a dia tem que chegar na ponta onde as pessoas estão gerando valor. E o que isso gera realmente de resultados na prática, o que a gente tem visto na minha experiência e na experiência da Deloitte nos últimos anos. Obras como obras de infraestrutura, grandes como obras de túneis, uma que a gente tivemos o prazer de estar próximo, uma obra que tinha um prazo que tinha a necessidade de ser comprimido e com a utilização de algumas ferramentas como a linha de balanço, visualização da gestão visual, trabalho colaborativo, a gente tinha conseguimos uma redução de 40% no prazo da obra, passando de seis meses para três meses e meio, resultados expressivos. Obras de saneamento, aqui em São Paulo, por exemplo, onde melhorias em serviços foram vistos na produtividade na casa também de 40%, então, desde uma visão macro até uma visão de médio prazo ou de serviços num nível já mais tático-operacional, a gente consegue ver resultados muito expressivos acontecendo. E de uma forma mais ampla ainda e mais gerencial, o que a gente vê na nossa experiência, em uma experiência que tem pelo menos 40 projetos adquiridos e vistos resultados. A aplicação dessas ferramentas alinhadas aos conceitos de fluxo contínuo, estabilidade básica, geração de valor, melhoria contínua, geram resultados como esse, maior aderência da produção e engenharia no planejamento em maior de que 90%, antes e depois, uma aderência em aumento de 90%, aumento de produtividade em serviços e até na obra como um todo na faixa entre 20% e 40% em implementações iniciais. isso é possível, são 40 projetos mostrando resultados muitas vezes acima disso, já tive resultados acima de 100% de melhoria de produtividade, reduções de prazos de serviço e também de obras como um todo, empreendimentos como um todo na faixa de 15% a 20% quando implementadas as soluções com esse viés e em diversos segmentos. então não é uma filosofia que se insere só para o industrial ou só para edificações, experiências em hidroelétricas, ferrovias, termoelétricas, rodovias, lentes de transmissão, portuárias, a gente vê de uma forma bem horizontal hoje em segmentos aplicações com resultados muito expressivos. E de uma forma realmente filosófica, um pouco mais conceitual, o que faz a diferença quando a gente implementa o Lean na prática. Não é exatamente a ferramenta ou o conceito, é todo um conjunto de princípios que estão ali operacionalizados para resolver o problema daquela obra. Então, se o propósito é a gente gerar valor através da redução de prazos, a gente colocar as ferramentas adequadas com alguns pontos-chave que tem que ser levados em consideração que a nossa experiência nos mostra que traz os resultados realmente na ponta. Tendo, como falei, um sociotécnico, a parte técnica é a parte que normalmente é mais conhecida com ferramentas, mas a parte social é possivelmente a parte que é mais preponderante para que a gente tenha bons resultados. Então, a gente precisa de lideranças presentes atuando para que as ferramentas aconteçam no dia a dia e as pessoas sejam engajadas. a gente precisa ter aprendizados na prática, aprender fazendo para que a gente possa experimentar, errar e aprender rapidamente para saber se as ferramentas estão adequadas para cada uma das situações. A gente precisa de mecanismos de reforço tanto conceituais, mas também operacionais para que a gente consiga estar sempre, todo dia, tendo uma rotina de implementação para diminuir um pouco o peso que a entropia de estar fazendo modificações que causa no nosso dia a dia. Tem que fazer sentido, ou seja, tem que ter propósito, tem que resolver problemas reais, não adianta a gente querer colocar um let planner, uma linha de balanço só por fazer, a gente tem que estar resolvendo problemas reais. A gente tem que ver pequenas vitórias, desde olhar lá no campo, um check-in, check-out, em que os líderes falaram qual foi a meta, se cumpriram a meta, se tiveram problemas, quais foram os problemas e quais foram as ações geradas, poxa, isso é uma grande vitória se vocês pensarem, é a gente trazer o último planejador para poder estar falando sobre planejamento e tendo compromisso nas entregas, então a gente está falando sobre chegar até a ponta e distribuir a responsabilidade com todos de uma obra, participação de fornecedores, não só fornecedores, mas como parceiros em obras complexas de projeto de capital e para finalizar, a gente tem diversos stakeholders que tem que estar participando pelo projeto, pelo empreendimento, colaboração multidisciplinar nesse sentido e a consolidação de ganhos para que a gente possa estar atuando em replicações e mostrar que isso dá resultado, a gente chega a números de resultados como os que eu mostrei anteriormente por conseguir consolidar alguns desses ganhos, bem de uma forma resumida, macro, o que é Lean, tentei trazer aqui um pouco dos resultados também, a intenção é que gere interesse e aqui eu deixo os meus contatos para que vocês possam também entrar em contato para entender um pouco mais sobre ferramentas específicas, sobre como implementar em obras de diferentes segmentos, mas a intenção é trazer um pouco mais desse entendimento macro mesmo como uma filosofia. E aí eu passo a palavra para você agora, o Carlos. Obrigado, Eduardo. Tem uma pergunta aqui do Mosquim. Como você relaciona o tradicional nivelamento de recursos nos cronogramas com a busca do fluxo contínuo do Lean? Boa pergunta, boa pergunta, Mosquim. Bem, a gente já fazia isso, um nivelamento de recursos nos cronogramas através de softwares, através do CPM mesmo, através de outras metodologias que acabam sendo incorporadas em muitos casos na filosofia como um todo, mas também que não trazem o que o Lean acaba trazendo de inovador, que seria realmente esse conceito do fluxo contínuo. E o que o fluxo contínuo nos traz de novo nessa visualização de nivelamento de recursos? A gente enxergar ritmo na produção, o fluxo contínuo nos dá a possibilidade de a gente estar enxergando também como a gente utiliza melhor recursos de, por exemplo, recursos que sejam desde mão de obra, equipamentos, etc., mas também recursos como locais. A gente, normalmente, quando está trabalhando num formato mais tradicional, a gente tem uma dificuldade numa forma de visualização de enxergar de enxergar como que os nossos estoques, que são locais em trabalho, WIP, eles estão sendo utilizados durante o tempo. O fluxo contínuo nos traz essa visão dual entre o que é o fluxo contínuo para equipes, recursos, mas também para os locais onde está sendo trabalhado isso. Algumas ferramentas que ajudam a gente a enxergar isso, por exemplo, a ferramenta da linha de balanço, elas nos permitem a gente conseguir enxergar de onde está indo esse recurso, para onde ele está indo, como que a gente pode utilizar ele em outros locais, e como que a gente pode estar colocando um ritmo para que serviços encadeados possam utilizar da melhor forma possível os locais por onde eles estão passando. Então, se a gente tem quatro serviços encadeados, cada um entrando numa produtividade diferente, um está entrando em X metros quadrados por dia, o outro entrando em Y metros quadrados por dia, o outro entrando em Z metros quadrados por dia, a gente vai ter com certeza momentos em que o local vai estar ou ocioso, ou a gente vai ter interferências entre atividades, ou a gente vai ter momentos em que uma equipe vai abrir frente com a outra. Quando a gente coloca o fluxo contínuo para trazer o aspecto do tact, que é o ritmo de produção, e é o que o fluxo contínuo desde lá a indústria nos traz, a gente consegue alinhar melhor as produtividades de cada um dos serviços e dos recursos para que a gente consiga fazer um melhor balanceamento também deles pelo tempo e pelos locais. Acho que basicamente explica um pouco aí da diferença. Muito obrigado, Eduardo. Eu que agradeço. Sabemos que o tempo de vocês todos é muito precioso, então para a gente é um grande orgulho saber que vocês disponibilizaram esse precioso tempo aqui para nos desagraciar. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Até a próxima. Pessoal, até mais. Obrigado. Pessoal, antes de chamar o nosso próximo convidado, convidado, Obrigado.